1, 2, 3, 4 Não posso ver o sol nascer Às vezes sinto, estou só No underground por onde fui Eu levo a vida por viver Mas quem sabe um dia eu possa ter O que você não tem Não ligo nada pra ninguém Não ligo nada pra você, bebê Estou tão tão há muito tempo Nas ruas sigo sempre só Os vermes ouvem meus momentos dia e noite Apenas uma, mas quem sabe um dia eu possa ter O que você não tem Não ligo nada pra ninguém Não ligo nada pra você, baby Estou tão tão há muito tempo Nas ruas sigo sempre só Os vermes ouvem meus momentos dia e noite Apenas uma, mas quem sabe um dia eu possa ter O que você não ligo nada pra você, baby Não ligo nada pra ninguém Não ligo nada pra você, bebê Não ligo nada pra você, bebê Não ligo nada pra você, bebê Não ligo nada pra você, bebê